E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Hid e hoje vamos fazer a análise completa dessa lapiseira da Pentel maravilhosa, a Graphic Gear 1000 E vamos tirar todas as suas dúvidas, será que vale realmente pagar uma nota por essa lapiseira? O que ela tem tão de especial? Então, vou primeiro dar todos os seus dados técnicos e depois falar da minha experiência que já tem um tempo que eu estou utilizando essa lapiseira Então, bora lá! Bom, se você nunca ouviu falar sobre a Graphic Gear 1000 da Pentel, ela é uma lapiseira top de linha Para esse modelo de lapiseira podemos encontrar 03, 04, 05, 07 e 09, diferenciando-se pelas cores E o que eu tenho em mãos aqui é o 04, mas vocês estão se perguntando, mas por que diabos você tem uma lapiseira com grafite 04? No Brasil é muito difícil de se encontrar, até mesmo na internet, porém, essas lapiseiras tem origem japonesa e lá no Japão é muito comum você encontrar esse tipo de grafite Por esse motivo eu recomendo 03, 05 ou 07, até mesmo a 09 já é um pouco mais complicado de se encontrar, mas você consegue sim Porém, para evitar qualquer dor de cabeça ou alguma emergência que você precise, recomendo essas três que são as mais comuns aqui no Brasil Seu comprimento total é de 15 cm, o seu peso é de 20 gramas, se comparado aos outras lapiseiras convencionais, ela é bem pesada Seu grip é mesclado, metade ele é metal e metade é esse antiderrapante, parecendo um silicone Seu corpo inteiro é metálico de alumínio, a sua borracha é compatível com a Sharp e a Grape Gear 500 E a Pentel, se não me engano, ela vem de separado, então se acabar você pode ir trocando Aqui na sua ponta, vocês podem ver, ela é aquela ponta de 4 mm, que quando você usa com a régua ela não vai marcar, não vai pegar Você consegue usar perfeitamente com esquadros, para desenho técnico, etc Isso aqui que é muito importante E tem um detalhe aqui, que é no grampo, onde se você pressiona aqui, a ponta ela vai sumir Ou seja, para você transportar ela de um lado para o outro, é muito bom, porque você não vai ter nenhum perigo de quebrar a ponta Porque ela vai estar escondida aqui, e se você apertar de novo ela vai aparecer novamente, já com o grafite Outro detalhe muito interessante dessa lapiseira é essa marcação que tem aqui no meio Que a gente pode colocar o tipo de grafite que está aqui dentro, a gente pode esquecer E isso aqui a gente consegue ficar rotacionando, para mostrar qual grafite tem Então temos o H, 2H, 2B E o seu preço médio na Amazon está em torno de R$ 75,00 É um preço bem elevado para uma lapiseira, contando que você vai ter outras lapiseiras Não apenas uma, mas de outras espessuras de grafite para você desenhar Porém, se você cuidar bem, é para a vida inteira Então você compra uma vez na sua vida, se você cuidar bem, tiver todos os cuidados para preservar essa lapiseira Ela com certeza terá uma vida útil muito longa, e é um investimento a longo prazo Bom, então sobre a minha opinião dessa lapiseira, porque eu usei há algum tempo Então vou falar a minha experiência com ela Eu particularmente gosto de uma lapiseira com peso relevante, porque isso facilita para mim desenhar Porque é como se fosse aquele mouse que tem um DPM muito grande Que você movimenta ele e ele não mexe muito E o peso, e com isso na lapiseira, fazendo essa analogia Você ganha mais precisão na hora de fazer os traços, na hora de desenhar Principalmente para fazer os detalhes, etc, com a lapiseira Aqui eu faço muito ISO Faço detalhes com a lapiseira e rascunho com o lápis comum, normal, convencional Outro ponto importante é sobre o seu clip, que ele não cansa se você fica muito tempo com ele na mão desenhando Porque tem algumas lapiseiras que é totalmente de silicone, borracha, outro material que você acaba suando na sua mão E isso pode atrapalhar no desenho, porque pode acabar escorregando, até mesmo sujando o papel Um ponto negativo, que é a parte do grampo que você não consegue remover, diferente das suas irmãs Como a Sharp e o Graphic 1000 CS, que é uma linha de edição limitada desse modelo Que você consegue tirar Então se você quiser pegar a lapiseira mais na ponta, para fazer traços mais leves O grip vai ficar no meio do caminho Ou se você tem uma mão grande, não é o meu caso Ele pode ficar pegando na sua mão E você tem que ficar rotacionando ela, se preocupando com isso Alguns detalhes que a longo prazo podem acabar se acumulando Isso é um problema Mas, como eu disse, varia de pessoa para pessoa Como eu não tenho a mão grande, então isso não me incomoda muito Porém, para pegar mais na extremidade da lapiseira, isso incomoda um pouco Todas as suas ferramentas, também como esconder a ponta, marcação de grafite É muito válido você, eu não vi em outra lapiseira Eu não encontrei em outra lapiseira alguma coisa semelhante a isso Tornar essa lapiseira única por esses fatores Então, resumidamente, tem muito mais pontos positivos do que negativos Então se você tiver condição de comprar, investir em uma lapiseira desse valor Eu super recomendo ela Eu estou deixando o link para comprar essa lapiseira aqui na descrição É um link da Amazon, porque é um site confiável Entrega rápido também, não tem nenhum problema Se você tiver alguma outra dúvida sobre a lapiseira, pode comentar aqui Que eu vou estar respondendo, sempre estou olhando os comentários também Ou pode mandar diretamente lá no Instagram Também sempre estou online lá E eu vou ficando por aqui, então Muito obrigado E até a próxima pessoal Falou!